E aí Oh tô a live não sorteio de E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. E aí 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 E tá o Minecraft lá Tá travando, hein Só voz? Dá nem pra escutar E agora? Calma, não deixa eu carregar um bagulho Vê lá Enquanto isso eu vou botar um negocinho aqui Calma, espera um pouco Tá bom ou tá alto? Tá bom, tá bom Beleza Se tiver alto aí, avisem aí Qual que é o IP mesmo? Qual que é o IP? Do servidor Qual que é o IP? Calma aí, vou passar aqui Pra eu colocar O Play Games O CSGO Eu não vou fazer live Eu tô sorteando o CSGO só Tem um vídeo aí no canal Que eu falo como que é o sorteio É só pra sair Beleza É nóis É nóis Se tiver muito alto alguma coisa Vocês falam aí, mano Entra aí, ninja Vamos jogar Entra aí, vem no meu plot Servidor tá facinho de entrar Caralho Qual que é o IP? Qual que é o IP? Qual que é o IP? Tô procurando, mano Sai do seu drone IP Calma, deixa que eu faço isso Ixi Tá bom, aguenta aí Tinha acertado RedMCBR.com.br Cadê? Cadê? Não ia aguentar Tá aí Tô vendo aqui Pronto Coloquei o IP aí na tela Já foi? Já Calma aí Deixa eu Fechar a tela do Mine Pra eu botar a minha senha de novo Suave, Nif Amanhã Hoje é só pra Fazer um teste mesmo Amanhã eu vou abrir outra live Essa aqui foi a primeira Só pra dar um teste mesmo Nem divulguei nem nada Só abrir Só pra Pra ver Pra arrumar o áudio e tal Aí amanhã Jogar Fazer uma live melhor Agora tá tudo mais certinho Amanhã eu faço a live certa Hoje é só pra fazer um teste mesmo Não tinha nada pra fazer Então bora Mas tem que comprar mais vaca Pois é Será que os caras compram Cadê? Esqueci onde eu pus Cabeça de vaca Aqui Mano Esse papo vai minerar Vamos lá Vamos lá Deixa eu colocar umas cabeças aqui pra vender Pra ver se o povo compra Aí já era Deixa essas aí Vou lá na mina também Nossa tem muita cabeça Nem vai dar nada Tá ligado Ninguém vai comprar não Bota tudo 300 coins Eu tenho 999 Deixa assim mesmo Preguiça de tirar Aí se demorar Tu bota 9 coins 9 coins? 9 não É 300 Ah tá Tá beleza A live ficou boa? Na hora é nego ponto A live ficou boa? Ficou Aí amanhã de tarde Abrir uma De tarde é o fluxo Tá ligado? Aham Que agora já é 11 horas Muita gente já tá dormindo Na verdade eu já era pra tá dormindo Eu acordo 5 horas Pois é Então o bagulho é louco Tô com uma preguiça de jogar Foi algo como A barra compactar? Isso 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 Aham Tá Você é mudo não né? É Poxa não quer ir E lá já Vou falar aqui no chat da mina Tá Fala aí Ah Você Por que de tarde você não tá? Ou ninja Ou ninja? Ah não tem tudo Aí amanhã eu vou chamar um pouco pra jogar em call É Aí amanhã Sei lá A gente joga um sky minigame né? Acho que fica suave Fica suave ninja Agora que Que eu vi que a live ficou boa mano Então eu vou fazer live sempre Se você não ver a de amanhã Sábado Sábado eu vou fazer uma melhor mano Sábado eu vou fazer Uma com sorteio talvez Não sei Vou pensar em alguma coisa aí da hora E é isso aí mano Isso aqui é mais pra teste mesmo Só pra ver como vai ficar Amanhã sai vídeo de head up Fica muito foda Fala aí MD Pois é mano Fala tudo Aí tá maneiro O bagulho ficou da hora mano Aham Ficou curto Mas ficou muito foda Ai ai Eu não vou minerar não Não tô nem um pouco afim Eu vou minerar só um pouquinho só Eu acho que Só pra né Só pra Só pra falar que quem tem dinheiro Sábado eu tô de boa Não suave mano Sábado o bagulho vai ser mais da hora Hoje é que dia? Hoje é quinta? Hoje é quarta? Hoje é quarta Ah então beleza Eu vou fazer uma live Amanhã Sexta Sábado E domingo É Live de sexta também vai ficar maneiro Ah de sexta também dá certo Porque sábado não tem aula E tal E aí depois eu começo a fazer live sempre Tá ligado Só pegar as mães O jeito Pegar o público da live Porque Eu nunca tinha feito live Tá ligado Então Normal Essa é a primeira de muitas Primeira de muitas Fala tudo Tá rodando em HD lá A live? Tá rodando em HD? Deixa eu ver aqui no celular Tá rodando em 480p Foi o que eu coloquei Pra não Não ficar travando Eu acho que eu consegui colocar 720p Mas acho que não compensa Não mano Acho que já tá bom isso 480p Isso é quase um HD É 480p é o que eu assisto em todos os vídeos Tá ligado? Eu também Tipo assim Tipo assim Minha net até pega 720p Mas Acho melhor deixar 480p É mano Tá bom assim Tá ligado? Não tem muita diferença Pra HD Pra isso daí Tem Tem Mas não tem muita Mas não tem muita Tá pra ver de boa Vou Vou pedir pro amigo meu Fazer uma Meio que uma thumb Pra live Tá ligado? Pra colocar no começo da live Quando fechar também Eu posso tentar fazer Tentar Eu tenho um cara que faz Ele é tipo Bom pra caralho Depois eu te mostro Ok Só que ele não tem muito tempo Então ele não faz as thumb Entendi Olha o Mac Olha o Mac Olha o Mac Olha o Mac Esse é viadinho É Soltou Mac Mac Milan TWG O que é TWG? Ai meu Deus Ô Mac Você parou de jogar Mário Mano Tchururu Que é o Wolf Guardian Maneiro Se liga que eu Clã Criar Deixa eu tentar Já tá com dinheiro pra criar? Não sei Eu não sei quanto que é Não aparece Não Vou juntar um pouco aqui Vou mandar um money pra tu Olha aí Mac Que eu digitei Parei faz tempão Ah que isso Minecraft é maneiro Não conseguiu divertir mais Com esse jogo Olha o louco Agora que o bagulho Ficou mais maneiro Tá ligado? O bagulho é jogar em servidor Hardcore Onde você tem que Frear os bagulho Tá ligado? Pois é Jogar em servidor É ficar com os amigos Ai é maneiro Nutelinha Passa mal Vamos tirar um pvp não Eu e você? É Ixi Tadinho Vamos hoje Tira o comando Daqui Tem como tirar o pvp aqui dentro? Tem Você tem que botar um comando Só que eu não sei qual Tô louco Será não? Acho que é Acho que não é não Acho que não vai ter que Não tem não Deixa minhas coisinhas Pega Vamos ver se o balco Tá Tranquilo Mas não vai Pega o kit Pega o kit Deixa eu botar um bagulho aqui da hora Você vai sentir medo Você vai sentir medo que eu vou botar a textura O Mac vai lembrar dela O Mac? É o cara É o amigo meu que tá na live Ah sim Mano eu já vi que eu vou perdendo esse pvp fácil É óbvio Você é horrível Que isso Caralho Meu Minecraft travou Tá ligado? Que isso Meu Minecraft travou Voltou Bora Qual? Não sei onde que dá pra ir Vá rolar Arena 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 De Gelo Não Não tem como comentar essas merda aí Tem que ser Nossa Não tem outro lugar pra tirar não Barra mina pvp Ué Ah Que isso Uar Ah pode Não tem Não tem onde tirar pvp Ah Eu acho que tem um bagulho de barro v1 Não tem não Ué Serão que não tem nenhum lugar Tem Terrenos Deixa eu ver lá no espaço tem alguma coisa Ah que isso Ô louco mano Vamos entrar aí Vamos entrar aí o servidor então Uou Cadê Você não tá Não Vamos entrar no servidor Tá Entra Vixi Vixi É minigames Não Mas lá não tem como né mano Entra no No blessing No que a gente é VIP lá Tá Esse que é grid né Ah não Não é o Blessing MC eu acho Ah Não Calma aí Aqui Blazing Alguma coisa Isso Pronto Tô aqui no rank up também Me dá plant add Pra que mano Calma não precisa da plant Nossa cadê o nosso spawner Moleque Suma tudo? Aham Pena que nós não jogamos mais Mas eu sou VIP aqui ainda Quanto tempo? Barra tempo VIP 17 dias ainda Farsa Vamos no Tem um V1 aqui Vamos pegar Você tem P4? Tem Pega aí um P4 Já tenho Você quer um P4 E com um P4 ou dois? Eu só tenho um Pai Então vamos com um Eu não tenho capiroto Você tem? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho no spawn Calma aí Nossa mano Tá tudo estragado a arena Eita porra Quem que é FUR? Hum Safadinho Quem que é FUR? Você tá aí como? Na mina PVP? Não sei onde você tá Eu tava na arena Mas tem pra mina PVP Sai do Tlan aí Sai do Tlan Como sai mesmo? Barra Tlan Resigne Assim ó Servidor aqui já foi lotado Um dia Servidor aqui já foi lotado em um dia Porra né O que? Vai só vai Vai só vai Não quer ir Então dá uma barra de lançar Sai do Tlan Eita Aí voltou Vem Corre lá pro fundo Corre lá pro fundo Já saiu já Já saiu do Tlan Já saiu do Tlan Já saiu do Tlan Já saiu Certeza? Calma então Eu fiz Calma calma Eu fiz aliado com o cara Pra ele pular Na hora que ele pular Vai matar ele Eu não sei falar No bagulho de aliado Nossa O cara tem posição de força Ele me deu uma Aí é injusto Relaxa Relaxa A gente vai matar ele Come cap Come cap Come cap Come cap Come cap Foca ele Foca ele Foca ele Foca ele Foca ele Foca ele Caralho Eu não sei Meu Deus Você se fudeu Fica aí Porque eu não tenho Como eu deletar o Tlan Aí dentro Tem que sair aqui fora Pera aí Aí pronto Vai Bate nele Cadê o cara mano? Eu tô lagadaço Ai gente Vai dar a gente Tá com repulsão A minha tá com o que? Ah eu também tô lagado Cara Eu tô parado É o server que tá lagando Eita piga Pessoal Eita Buguei 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 Eu também Ele tá focando os dois Ele tá focando os dois Mata ele Ai ai Bate me não Vagabundo Ai mano Não sei o que eu tô batendo Paulo Ai meu Deus do céu Ô vagabundo Para de me dar repulsão É melhor Para de ter repulsão Eu percebi Você me deu uma repulsão Vou te botar fogo agora também Meu Deus Meu Deus Eu tô muito lagado É Você nem tem o que eu tô batendo Para de me bater Meu nome é rosa mano Deve vem e tal Vamos matar esse cara Eu tô muito lagado Tu tá voando Eu tô muito lagado Eu juro Vai morrer pra ele Vai morrer os dois pra ele Eu tô muito lagado O meu nível de espada já tá 4 Travou de novo Ai caraca Ai que trava também Ai bugou 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 Não deixa ele se fazer o parkourzinho não Vai morrer Vai morrer Se eu amo Eva Você vai morrer Ai eu vou morrer Você vai morrer mano Eu juro Eu juro que é o Kito da vida Paro de me bater Satanás Nossa vou te colocar fogo agora também Fiquei puto Eu não consegui Não é eu que tô colocando fogo Eu não tenho fogo Ah não É você que tem fogo O animal É que tem fogo mesmo Tá me lagado Eu tô lagado Todo mundo tá lagado Todo mundo tá lagado Todo mundo tá lagado Vai fazer o parkour eu não vou deixar Cadê? Ele tá aqui ó Mate nele Vai morrer 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 tá ferradaço. Meu Deus! Você fica me dando... Cadê o cara? Você fica me dando repulsão, retardado. Mano, a matura já deve tá acabando. Eu vou tá com fogo aqui, minha espada tá com famigliante. Mas não pega fogo quando o cara come o capiroto, né? Não, mas eu vou tirar dano da matura. Não tira! Para de me combar no canto! Nego, não vai sair daqui, não. Vai sim? Você fica me irritando de vez que tá aí? Ó, saiu. Sai, mano. Saiu? Ai, para! Agora eu morri. Vai se fuder. Eu peguei seus itens aí. A armadura quebrou. Você é muito ruim, mano. A armadura quebrou, né? Não quebrou nada. Eu peguei tudo, sua armadura. Você morreu por causa da capiroto mesmo. Agora ele se revoltou, agora ele se revoltou. Agora ele tá vindo pra cima de mim com tudo. Nossa, eu vou morrer. Ele tá com poção de força, mano. É por isso. Vagabundo! Eu vou morrer também. Nossa, eu tô muito lagado. Quanto é fes? Tô com 20 fes. Tá lagado? Quebrou tudo, minha armadura. Ai, meu Deus. Que engraçado. Saudade quando eu já vi uma série nesse server. Agora acabou tudo. Vamos ver aqui. Ai, mano. Sumiu tudo os spawner, véi. Sumiu tudo os spawner. Sumiu tudo os spawner. Sumiu tudo os spawner. Caralho. O que é, né? Escribi tudo, suas ruas, vai tudo isso. Da barrada de detalhes. Não, não. Não, não. Caralho, cara, bate aqui. Tem uns 4 supertubes aqui. Ai, meu Deus. Acabou-se esse server. Foi a gente botar VIP e acabou. Foi, né? Ai, ai. Mas foi maneiro jogar nesse server. Bora fazer um... um... Skylaw? Hã? Bora jogar um PVP, aí tu? Não ficar em game? Ai. Vamos. Calma aí, antes de eu te fazer um negócio. Quando eu tava rápido, dá par. Não vou dar nem desculpa sobre o PVP, mas eu tava jogando a 20 de FPS, hein? Deixa eu ver quanto eu tô agora. Tô a 20 também. Caralho. Falou, Ninho. Valeu, Ninho. É nóis. Se liga, MD. Que? Eu comprei um pack 28 de spawner de ocelote. Caraca. Eu vou comprar uns de porca agora. Com 2 milhões, né? Pronto, comprei 7 de porca. Eu vou fechar a live, vou dropar e eu vou dormir também. Né? Amanhã, né, abre uma divulgando. Falou, Mac... Mac viadinho. Nossa, pera aí. Antes de eu fechar, deixa eu fazer aqui o drop. Maczada. Nossa, olha o tanto de gente. Mentira, nem tem tanto assim. Mas pra isso eu vou passar o link da live. Você tem o link aí? Deixa que eu pego. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Eu tenho. Deixa que eu pego. Tá indo no Skype. Entra aí, Mac. Entra aí. É essa daí mesmo? É. O da live é essa. Mandar o povo entrar. Só que é outro IT, Mac. Calma aí. É... É esse ali do lado, ó. No status ali, ó. No status não. No bagulhinho ali do lado, tá ligado? É aquele ali do lado. É o que a gente ainda manda lá. Nem liga mano. O servidor aqui já era e acabou, tá ligado? Já acabou só resetando tudo mesmo. Nem isso mano. Mano, o servidor acabou porque em geral ficou... Mas é né, acontece. Só a gente estragou muito a economia. Ficamos dropando spawns, fazendo aqueles eventinhos de matar bichos fato caramba. Nossa né, matava tipo 10 mil, tá ligado? É, eu fiz um vídeo, deu matando 40 mil. 40 mil bichos doido, só aí. E ainda dropei aqui um pack de spawners de lobo e alguns de vato. É, você tem dinheiro? Ahn, não. Vou dropar de mais em mais spawner. E aí E aí Tchurururu 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 Eu não lembro mano. Pegue aí, pegue aí. Pra mim fora ali. Tá, vou pegar. Fulmec. A porra Tchururumu Pronto. Tai ne... Até pasto. Va nearer, mal... Vai coaster pelo chat da live. Manda aí. Tá amugado, meu Deus. Pronto. Não dá conta pra mim. Eu vou certear a minha conta. Eu vou mudar a senha e vou certear lá no canal. Ah, é verdade. Vou mudar pra mudar a senha. Vou mudar a senha também da minha, entendeu? Que aí, quem tá pedindo a conta aí, mano, só se inscrever no canal é que eu vou soltar um vídeo sorteando ela, beleza? Tá com 17 dias de VIP. Eu tenho muito tempo também. Deixa eu ver aqui. Eu fui passar o link da live. Eu passei o IP que eu copiei, tá ligado? Não é barra tempo VIP? É, barra tempo VIP tudo junto. Ah, tá. Barra coins. 18 dias. Ah, então. Fica esperto até aí. Nossa, tem 118k ainda aqui, mano. Barra coins enviar. Nicolas. Será que dá pra enviar coins? Não, não tem como enviar coins. Não, não tem como enviar coins. Então eu vou dropar mais um pouquinho aqui. Vou dropar o que der. Bota... Dropar mais 15. Pronto. Não tem como enviar. Ô, Mac, vem pro meu plot. Não tem como enviar, mole. Se essa live chegar a 20 pessoas assistindo, eu sorteio a minha conta. Eu sorteio a sua também? Vou acertar aqui, nessa live. Agora? É, nessa live ou na live de sexta? Na live de amanhã. É, pode ser. Se é de amanhã chegar a 15, 20 pessoas, eu sorteio a minha conta. E se pegar 20 agora? Você sorteia agora? Ah, sorteio agora. Que isso. Que isso. Agora, então, vai ser eles agora. Lembrando, lembrando que as duas contas tem o barra vender infinito. Só pra lembrar mesmo assim. Pois é, porque a gente comprou o barra vender. E o VIP. Só que o VIP tem, o meu tem 17 dias e o barra vender infinito. O dele tem mais dias. Quantos dias tem? Tem, deixa eu ver de novo aqui, 18 dias. Então, já era. Se pegar 20 assistindo agora, ele sorteia deles. Se não, amanhã na próxima live. Amanhã vai ter uma live também. Então, mano, só se inscreve aí que vai ter sorteio das duas contas. E tá tendo sorteio de CSGO aí no canal também. Pra quem quer, é só entrar aí no canal. É nóis. É isso. Vamos ver, né mano? Quantos tem assistindo? Tem 8. Será que pega? Duvido. Será que pega? Acho que pega, hein. Se pegar 20 na live. 20 na live. Ele sorteia a pontevife dele. Galera, se pegar 20 na live. Sorteio de conta vip. Vou até passar link. Não tem ninguém online. É isso então. Se chegar 20, vou trocar 100 e vou sortear. Quero ver. Quero ver. Tem que aproveitar que já tem que notar. Vamos ver, mano. Se pegar. Pô, pra quem perguntar aí por que que tá sorteando, mano. É porque não vai quitar desse servidor, tá ligado? É. É. A gente não vai mais jogar, não. Não mesmo. Só esse servidor que voltar pra ficar maneiro. Não. Nem por isso eu voto, mano. Já acabou a graça, tá ligado? Não é mais a mesma coisa. E as contas vip. A minha tá cavalo, mano. Tá cavalo já. Falando nisso, tem 9 mob spawners de esqueleto lá embaixo, mano. Que eu peguei num drop, eu acho. Sei lá onde eu peguei aquilo lá. Meu mano, o Travis travou. Ô, tá com 46 minutos a live já. Nem parece, né, mano? É, né? Passar rapidão. Você é louco, velho. Calma aí, Mac. Aí. Tá no meu plot já? Cadê o Mac? Cadê? Tem o de conta vip na live agora. É isso. 20 pessoas. Tem 10. 10. Falta só mais 10 só. Ó, o servidor tem bem mais de 20 agora, hein? Eu acho. Tem mais. Tem bem mais de... Lembrando, tem barra vender. Tá lá no spawn agora. Dá barra plot... H... Pera aí. Calma aí. Barra tel. Porque eu tô... Coto Nickel agora. Tô lá. Fernando SZ. É nice, Fernando. Tá aí, ó. Paulo Craft Games. Fernando tá no canal do irmão dela. Mano. Já deixa like também, velho. Deixa like. Mas se pegar 20 assistindo ele faz... Ele já... Sorteia. Pois é. Cadê? Cadê o Mac? Ih, ó o viadinho aqui. Servidor tá sem skin. Servidor é pirata original, por isso tá sem skin. Depois nós já entramos lá no... Do Nerdstone pra você ver... Sua skinzinha de novo. Vamo que vamo. Um salve aí pro ZL demo que deropou nós dois. Matheus. Eu... Pera aí. Eu não vou entrar Discord agora não, mano. Porque... Trava tudo aqui, tá ligado? Vamos sortear a conta. Vamos sortear a conta. Ó, 12 pessoas já assistindo. Ó o Mac usando, vai se foder, velho. Pô, tava... Tava 20 FPS, mano. Caralho. Skype pode ser, Matheus. Passa seu Skype aí que eu adiciono. Ó, meu irmão já começou a colocar musiquinha. Salve, Nick. E aí, Matheus. Salve aí, Matheus MCPVP. É nóis, mano. Não tem como mandar. Mas como ele vai saber quem ganhou? Ele vai anotar os nomes? É nóis. Aí vai ser assim, Fernando. A gente vai falar... Sei lá. Pra vocês colocarem... Jogarem um número aí nos comentários. Não sei. Como que a gente vai sortear? Ah, ó. Ó. A gente faz uma pergunta. Sobre o canal. Isso. Pode ser, pode ser. Quem acertar primeiro... Quem acertar primeiro... Vai leva, entendeu? Pode ser, pode ser. Pode ser. Passa aí o demo. Passa aí no... Passa. Passa aí no Theo pra mim que eu vou adicionando todo mundo que passar o Skype aí. Deixa eu adicionar esse Matheus aqui, ó. Na verdade, mano. Adicione aí. Me adicione aí. Salve, Paulo. Me adicione aí. Eu vou mandar ali no... No chat mesmo da live. Quem quiser adicionar no Skype aí, pode adicionar. É. E é nóis, mano. Então vamo lá, velho. Falta sete só, mano. O que o cara tá me dropando, mano? Celote. Quem que é esse aqui? A Fernanda. E aí, Fernanda. Pega aí. Eu vou quitar, Fernanda. Não me dá o Celote não que eu vou dropar. Tá só sete, mano. Então ó. Pega aí, Fernanda. Eu vou quitar. Pra quem não sabe, eu vou lá pro RedMC. Não, você vai anotar não. A gente vai fazer uma pergunta. Aí quem for primeiro a responder a pergunta certa, a gente vai... Nossa, tem muita gente pedindo link no Telma. Manda no Global. Não, não vou mandar no Global não. Pra não correr risco de tomar ban na conta que eu vou sortear, tá ligado? É. Melhor não. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo aqui. Fala que a conta tá aqui no teu plot. Chega aí, Mac. Chega aí, chega aí. Quem quiser ver. Plot ADD. Plot ADD. Macmillan. Plot Danny. Vem aqui no plot do lado, ó. Cadê você? Olha pra trás aqui, ô vagabona. Tem aqui no meu plot, ó. Pessoal. Não, não faça pergunta sobre o canal, por favor. Não, a gente vai fazer outra pergunta. Tira meu Denny. Ah, que eu me adicionei. Ah, deixa eu passar o link pra esse aqui. Tem quantos assistindo? Hã? Bateu 20? Deixa eu ver. Não, tá 14. 14? 14? No celular aqui deu... Eita. Me dropparam. Foi a Fernanda. Foi a Fernanda? Foi. Pode vir. Ô, louco. 15 agora. Vou aceitar todo mundo ali no Skype que mandar. Tem 15? Tem 15. Só faltar só mais 5. É, tem 15. Tem 12 likes. Boa, mano. Boa. Só pegar aí. Deixa eu já mandar mensagem aqui no global de novo. 17... Ah. Só mais 3. Quer ir lá mudando a senha? Já? Coloca... Uma senha. Não fala senha. Não fala senha, hein. Vou te mandar a tela. É... Passou. Você tem que ir lá no lobby, viu? Tá. Barra lobby. Enquanto... Quando chegar aqui a solicitação no Skype eu vou aceitando, hein. Ó, chegou mais um aqui. Aceitar aqui já. É nóis. Deixa eu ver uma senha. Sorteia pontos. É melhor. Dá 10 pontos pra mim, por favor. Eu... A gente não vai sortear pontos não. A gente vai sortear a nossa conta mesmo. A gente vai trocar a senha, passar pra vocês. Pro ganhador, no caso. E aí muda... Vocês mudam a senha. Aí vocês mudam a senha e... E é sua, tá ligado? Ninguém vai mais ter acesso. Pois é. Aí depois vocês só vão mudar a senha no jogo. Isso. A gente não vai fazer pergunta do canal não. Relaxa, a gente vai ver alguma outra coisa. Perguntar sobre... Sei lá. Sobre Minecraft. É. Tá ligado? Pode ser. Seguinte. Eu vou... Já avisando aqui. Vai ter duas chances pra vocês ganharem. A minha e a deles. Mas hoje vai ser a dele. Que vai sortear. E a minha eu vou sortear amanhã. Na live de amanhã, mano. Então... Né? Tu vai mesmo aqui. Tá? Pode dropar, Mec. Dropa aí. Vou botar spawner aqui, ó. Pega aqui dentro do baú também. Oxe. Tá falando... Não tá indo. Comem aí aqui. Tá com quantos lá na live? Deixa eu ver aqui. Tá com... Treze, mano. Tá descendo. Como é que dá conta que será sorteada? Paulo Choco. Pode ir cá, ó. Agora não, mano. Ainda não. Só se bater 20. Deixa eu ver se foi. Não, acho que não foi. Eita, chegou duas solicitação de uma vez. Deixa eu aceitar aqui dos cara. Beleza, mano. Tu vai dropar aí, Mec? Cadê o Mec? Cadê o Mec? Cadê o Mec? Ai, deu 15. Falta pouco. Quem pegar a minha conta que vai ser... Ai, ele tá dropando e tem aqui com os caras que nem louco. Quem pegar a minha conta que vai ser no sorteio da live de amanhã, mano. Vai pegar esse plot aqui, tá ligado? Porque esse plot aqui tá no meu nome. Então, né? Um Wander... Um Wander... Ahn... Peraí. Tira uma conta viu. Pitelme e Paralim. Que boa. O cara tá divulgando ali. Já vamos aqui, né, mano? Esse Mec é um cara muito gentil, né, mano? Ufa, mano. Mais uma solicitação. Tá aceitando todo mundo e é nóis. Tá bateu quanto assistindo agora? Deixa eu ver aqui. 15, mano. Tá com 15. Precisa de 5, hein, galera? Manda aí pra alguém no Skype, mano. Se uma pessoa... Se 5 pessoas mandar pra 1 e esse 1 vim, já pega, mano. Então é só ir. Peraí. Peraí. Ô, Matheus. Não passa agora, não, mano. Eu adiciono depois. Deixa a gente fazer o sorteio primeiro. Esse Mec é um cara muito gentil, né, cara? Não, não. Ai. Tô dropando todos os itens pros caras. Poxa, não quer. Tá falando que a senha tá errada. O baguí tá errado. Não, você tem que fazer... Colocar o comando que eu mandei. Aí, primeiro, a... A sua senha e depois a senha nova. Ah, entendi. Só pegar 20, mano. Deixa eu ver quanto tá aqui, galerinha. Foi. Foi o quê? Tá com 15 assistindo agora. Dá pra eu ficar a senha. Boa, boa. Não fala a senha, não, hein. Não vou falar. Não vou falar. Aí, quem ganhar, quem ganhar, eu vou adicionar no Skype. Vou passar tudo certinho. E é nóis, mano. Você quer passar você. Se pá, vamos chamar até Nakal. É, não chama Nakal, não chama Nakal. Se puder entrar. Se não, a gente só fala ali no... No chat mesmo. Deixa eu dar TPA aqui no demo. Valeu, Guizumbi. É nóis, meu bom. Pô, já deu uma hora. A gente vai fazer o sorteio. Nossa, o cara me deu um salve pro Zedemon de novo. Ô, louco. Salve pro Zed... Eu não sei falar seu nome, cara. Vou falar só demo, tá? Me desculpa. Mas é isso aí, mano. Salve pra ele aqui. Ó, plot... Plot de farmador. Vai brincando com o cara. Da hora. Nossa Senhora. Divulgando também no Facebook, sei lá. Mas só tem que pegar 20, mano. Aí o de amanhã... Como tá sendo avisado, talvez eu... Talvez a live esteja travando um pouco. Eu acho que tá travando um pouco a live, hein? Tá travando? Eu acho que tá travando um pouco. Tá travando, hein? Aí, minha net deu uma queda aqui. Mas amanhã tá suave já. Saída de vídeo baixa. Tá com... ZLDemo. Ah, o Mac é um manjador, né, mano? O Mac é um manjador. Esse Mac... Ô, Mac, você não quer entrar na calma? Se você quiser. Que eu não sei se você pode, tá ligado? Vou guardar essa maçã aqui do ZLDemo pra sempre. É o único... Não, até eu sortear minha conta é o único item que vai ficar comigo. Depois que for sorteado, né, aí eu já não... Aí eu devolvo pra ele. Mas é nóis, mano. Pronto. É isso. Se pegar, não é sorteio. Poxa, amanhã eu não vou poder jogar. Tem mais pessoas, 13 agora. Relaxa, ZLDemo, relaxa. Porque amanhã é quinta. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim. A gente vai sortear essa conta hoje, se bater 20. E a minha eu vou sortear na sexta, beleza? Porque aí mais gente pode entrar. É isso. Vê lá, Mac. Se eu puder entrar. Nossa, esse Mac eu acho que eu conheci ele há uns 5 anos já, mano. A gente tá viciado. Vamos, galerinha. Vamos lá, mano. É isso, gente. Só 6 pessoas, só... Ê, galerinha. Tocou sua espada gostosinha. Ele pegou minha espada gostosinha. Aproveita ela. Ah, é verdade. Ele me matou, né, mano? Fica com ela, fica com ela, que ela é boa. Aí, Matheus, eu vou... Na próxima live eu adiciono instrito, beleza? Aqui hoje foi meio correria. A gente só vai sortear pra vazar. Amanhã eu acordo 5 horas da manhã. Então eu só tô esperando aí ver se vai bater. Mas se não bater, né, mano? A gente sorteia na próxima live aí. Sem problemas. É, live de... sei lá. Se pá, a gente faz até amanhã mesmo. É, não. Então, se não bater hoje a do Paulo, a gente vai fazer amanhã. Se não bater a dele. E... Isso. E se bater a gente sorteia agora mesmo. E a minha eu vou sortear na sexta. Beleza? Porque aí sexta é mais tranquilo. Se sexta é mais tranquilo do povo entrar. Então é isso aí, mano. Acho que a galera não tá querendo muito uma conta VIP não, hein? Hehehe. Ô, louco. Ô, louco. O cara pedindo o outro. Pedindo o quê? O cara pedindo o outro e namoro ali no chat, mano. Poxa. Que loucura, meu irmão. Aí, ó. Desceu pra onze, hein, galera. Eu acho que vai ter que ser amanhã o sorteio, hein. Desceu pra onze. É. Pô, tá caindo, galera. Hehehe. Pô, tá caindo, galera. Pô, tá caindo. Ó o cara. Quem não entrar vai dar o cu. Hehehe. Ó, subiu de novo. Subiu pra quanto? Deixa eu ver. Tá com treze, mano. Tá com quatorze like, velho. Gostei, mano. Dá dez pontos agora. Não, estão pedindo. Estão mandando. Ó o cara. Olha, não tenho dez pontos não, mano. Se eu tivesse eu sorteava, tá ligado? Mas eu não tenho. Gente, por que você não me adedeia agora na Cal? Na próxima live eu vou adicionar todo mundo Todo mundo que pediu Eu vou adicionando um de cada vez Deixa um pouco Eita, mech, mano Ah, é o C, peraí Vou adicionar o mech na chamada Tá, adiciona aí Aí, adicionei Calma aí, calma aí, mãe Ah, a mãezinha brigando Calma Aí, vou uns 15 minutinhos e já volto aí Beleza, então Rapidão Mano, vai lá Vamos lá, galera Deixa eu ver aqui quanto tá O Paulo gosta de ser pego por trás Isso daí é verdade, hein Isso daí é verdade, hein, cara Isso daí não tem como negar, mano Deixa eu ver os comentários da live aqui Sorteia hoje, mano José, a gente vai sortear hoje Se bater 20 assistindo E 500k de like Tá, porra Caranguejo Se não der os 20 assistindo A gente vai sortear amanhã, caranguejo Ô, Jubileu, é só ficar assistindo Bater 20 já era Eu quero ganhar o VIP Ai, foi o começo da live Tava mó paradão E aí, Mac Como você tá? Tô aí, né, velho Cadê o Mac? Levando? Quem que é ferro? Ah, vou comentar Peguei na ferida Você viu a maçãzinha que eu ganhei do ZL Demo? Deve ver que vocês morreram pra ele também Eu tava com 20 de FPS, mano Ô, na moral, porque eu tô do PC Tô tão lagado assim, né? Antes não era É porque live puxa muito, mano Você não tem noção Tipo, puxa muito internet e tudo Sei lá, mas Depois que acabar a live Eu vejo quanto que eu fico Mas meu PC tá uma merda Ele era melhor Vamos ver aqui quantos tem Tá com 13, mano Não vai ter sorteio hoje não Se ficar assim, hein Cheats free Jeans mais gostosinho Muito obrigado Barra tel, horse Passar aqui Porra, mano Tem uma encheada de diamante Caralho Caralho, o maluco Isso é foda, mano Nossa Olha o que você já fez No meu plot, mano Sei não Ai, meu Deus do céu Olha o cara Fez de namoro ali, mano Ao vivo Aqui tem Aqui, ó Aqui é outro plot meu Que eu já fazia uma farm Pra pública Mas não deu certo, não Vamos ver aqui Quantos tem Mas tô sorteando duas coisas, mano CS, gol E conta VIP O cara é muito Muito bom, né Ai, cara Mano, era que faz Vocês conseguem Esse negócio O que? Minecraft Ah, sei lá Eu não tava conseguindo também Eu parei Fiquei quatro meses Aí eu até fui hackeado, mano Por isso que eu toquei esse nick Eu perdi minha conta Aí Aí eu toquei do meu primo Eu peguei do meu primo Tá ligado? Tipo, eu fiquei quatro meses parado A hora que eu voltei Eu não tinha mais conta Eu tô jogando mais LOL Do que Mine A LOL tô jogando as vezes Só mais o bagulho É só o Artface Tenta jogar depois Vou pegar meu PC Porque o Artface trava muito no meu Quando eu pegar meu PC novo Eu vou começar a jogar com vocês de novo O problema é o PC Gente, quero que você guarde Uma conta para mim ZL demo Sexta eu vou Fazer o sorteio da minha LOL, é da hora, hein Agora tá aumentando Deixa eu ver quantos tem Tá com 14, mano Eu pedi 20 só, velho Vamos ver se quando o MD voltar ele Tem, as duas contas tem A minha e a do Paulo As duas vai Barra vender infinito Porque a gente não comprou Barra vender no VIP Hum? Por que esse bagulho do Barra vender Que eu não entendi até agora? Que nem, tipo assim Tem um monte de mob soma, tá ligado? Aí dropa muito item Você não tem noção Tipo, enche uns 20 balduplo de item Aí a gente Tipo, tem que ir na loja toda hora Ficar vendendo Aí o Barra vender Você pega, tipo, item na mão Eu vou mostrar na live, ó Barra vender, pronto Já vendeu na hora Aí fica dando Barra vender Que não é retardado Ah, e se não tiver esse negócio Aí tem o Cudão Não, e se não tiver o negócio Você tem que ir na loja Pra vender Eu posso vender Da onde eu tiver Deixa eu ver se tem Nossa, tem muita cabeça de cavalo aqui, mano Mano Eu vou vender Essas cabeças de cavalo aqui Pra... Falta três pessoas Eita Ah, como assim, meu amigo Deixa eu ver Quem não tô sabendo disso Carai, falta três Eu vou vender essas cabeças de cavalo Ih, não vai dar quase nada Mas vai dar dinheiro Quem pegar minha conta Pra falar a verdade A gente vai ficar rico Cadê o Tocotoco? Eu acho que ele tá lagado Ah, padrão Tocotoco Ele nem falou que vai jogar, não Nossa, mano Tem muito item aqui embaixo, velho Nossa, tem muito item, mano Você quer surtir isso aqui? Você quer dropar isso aqui? Tem muito Caraca, mano Se você quiser Eu tô com preguiça Bora Nossa, tem muito item Tem muita capiroto, mano Calma aí Nossa, tem nove spawner de estelete Vamos ajudar a galerinha do servidor aí Hum? Vamos ajudar a galerinha do servidor Cadê você? Cadê você? Desce aqui Nossa, o pote todo Tá mineirando Tá mineirando Mineirando Vem, vem aqui no... Cadê você? Nossa, mano O que você tá fazendo com a sua vida, velho? Mineirando Mineirar Você é doente, mano Vem no plot do... Tá mineirando Tá ligado Ai, meu Deus Deixa eu ver quantos tem assistindo aqui Coloca aqui Tem doze, mano Tem doze, mano Eu não tenho Pra mim nesse... Eu vou te dar Barra plot ADD Vem aqui embaixo Dá um VIP pra mim, por favor Grave uma série aqui Não sei o que Não, mano Eu vou surtear, cara Chega aí Cadê você? Cadê você? Tá aqui Tem aqui, ó Tem aqui, ó Vem, aqui também tem um monte Olha aqui, ó Se liga Só aqui precisa de presente, mano Cuida da minha enxada Nesses baú aqui que tá em volta Tem um monte de armadura Olha, o cara tentou pegar sua pai Eita Manda salve na live Luquinho BR É nóis, Luquinho Salve aí, moleque Tamo junto, meu bom O cara pegou tudo suas terras, mano Ah tá, suas terras tá aqui Pegou não, tá aqui, ó Aí, peguei Pronto, vou cuidar dela Cuida Ela só deixa Tudo, mano Pode dropar o que você quiser, hein Tem coisa aí no baú Deixa eu dar TPA Deixa eu dar TPA no ZL Demo de novo aqui Vamos ver o que ele tem pra nós Bom, o ZL Demo deu um pau no 6,2 Eu me senti até envergonhado Mano, mas eu tava com muito lag, velho Você viu Nossa, gostosinha Não, a gostosinha não é minha, não A minha é outra A minha é a Essa aqui é do Paulo A minha é a outra Nossa O plot dele ficou mó da hora Sem zé Falar aqui pra ele Olha, mano, tem 16 China Caraca, mano Espero o Paulo voltar aí, galera E eu vou falar pra ele sortear, mano Só não sei o que ele fez Não sei onde ele foi Olha, tem mais, né Ó, tem mais cabecinha com a bola aqui, ó Carai, mano Chegou, deu 8 inscritos Dá TPA rápido Barra TPA Horse Isso, ZL Ela mesmo É a minha poderosa Pega ela pra você farmar, mano Que eu já quitei E aí, Horse Cadê? Chegou a 20? Não, mano Mas chegou a 18, mano Se você quiser sortear, velho Pô, 18? Quase Dá um vídeo pra gravar uma série aqui Mas não tenho sub pra tag youtuber Vou devolver aqui Seus Seus Mobs Cara, ele tá com 17 Só mais 3 pessoas Não é possível Eu vou quitar, cara Eu não vou quitar Não me dá item não Que eu vou quitar Vai pra live Pode par Demorou Aí, o cara Tem uma mãe muito pistola De fundo Tem o que? Tem uma mãe muito pistola Com alguém aí no fundo, velho É, realmente não sei quem é É o C, pau? É lógico que é ele Carai, mano É que mesmo a minha mãe chegou, mano Ela só sabe gritar Ô, louco Caraca, mano Vou ficar mutado aqui Já volto Demorou Nossa, o cara deu muito Parar de falar, né? Caralho Ele deu muito spawner Pra dropar na live, mano Então, eu vou te dar esses spawners aqui Que eles são bem mais caros Aí, pronto Eu deixei com o cara 9 spawners de esqueleto E ele me deu, mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me deu, tipo, uns 7 packs e meio De mob spawner Cara, calma aí Calma aí Tô me dando boa Chega aqui, ó Chega aqui, ó Nesse boazinho aqui É que eu tô com Vou fazer igual Não é fazer No nosso server Você lembra? Aí, pega isso daí Pra você Eu vou dropar isso aqui Pera aí Deixa eu anunciar Drop the spawners No meu plot Barra plot h Deixa eu ver aqui Com o Bate papo ao vivo aqui Manda salve Salve, American TV Clash Como participo O Ederson É só você ficar assistindo Mano Bateu 20 assistindo É Eu vou Ele vai sortear, beleza? Horse Ops Dá pra mim ouvir Pra gente ir sortear Mano Daqui vai ter 20 É nóis, velho Ou, pega aí, ó Vou formar money Aqui Vou comprar uns spawners Pra tu dropar, mano É nóis, mano É nóis Caralho, mano Eu tô com 3, 4 spawners 4 packs e meio aqui, mano Não é isso Bateu 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 Cadê o Paulo Paulinho Bateu, bateu Pode fazer pergunta aí É o que que não ia perguntar? Faz a pergunta aí De Minecraft, né? Ô Mac Você tem algum Ô Mac Você tem algum jeito Mais fácil de sortear, mano? Sei lá Tem site pra isso Tem site? Verdade, né, mano? Tem site Tem site Tem que ser aquele lá Que comenta uma coisa Calma aí Deixa eu pegar aqui Pera aí, galera Rapidão Não é mais fácil Fazer desse jeito não, mano Então, mas tem que ser Uma pergunta Sei lá Eu não consigo Pensar numa pergunta Como 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 A posse Invisibilidade Poxa É, ó Vou fazer Vou A cara vem Quem vai saber Sem pesquisar Não, mas aí Pode pesquisar, né, mano? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vamos Falar 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 Pergunta sobre O canal, mano Sei lá Mas no canal não dá, mano Todo mundo chegou agora Tá ligado? Como Sortear Em Live Bem antiprofissional Tá ligado? Como Sortear Em Live Como Sortear Ai, humilde Como Cortar Um Vídeo Nossa Como Sortear Como Sortear Pode Quebrar Os Baús Aí Já Pode Quebrar Pode Quebrar Pera aí Antes Deixou Dar uma Divulgada Aqui No Chat Aí Beleza Faz A pergunta Aí Calma aí Calma aí Calma 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 Que eu vou Ver aqui Algum negócio Como Realizar Sorteios Pelo Seu Canal Do Youtube Como Sortear Comentários De Vídeos Do Youtube Dicas Para Canais Eu Acho Que vai Ser O Seguinte Galera Eu Vou É Só Para Mim Que A Live Está Atrasada Não Eu Acho Que A Live Está Atrasada Eu Não Vou Divulgar Live Não Só Estava Divulgando Drop Mesmo Daí Tem Mais Para Nós Ah Tá Os Caras Querem Mais Drop Relaxa Galera Tem Muito Com Ser Os Caras É Loucão Sortear Comentários Desenvol E Peguei Metade Deixa Eu Pera Galera Já Vou Sortear Aí Deixa Eu Ver Aqui Os Sem Áudio Eu Quero Ganhar Só Ficar Aí Mano Que Eu Já Vou Falar Como Que Tem Que Fazer Tá Ligado Então Calma Aí Rapidinho Rapidinho Já Solta Aí Galera Galera Falta Um Ó Mec Eu Tenho Mais Aqui Vai Preciso De Mais Baú Nossa Ó Vou Botar O que Eu Tenho Pra Drop Ali Embaixo Botei Um Monte Pack De Spawner Calma Aí Galerinha Eu Não Dropei Nenhum Spawner Tem Mais Spawner Ali Dentro Tô Ligado Eu Pus Tudo Ali Calma Aí Galerinha Extensão Do Canal Download Vamos Fazer Sorteio Não Não É Isso Que Eu Quero Um Rápido Mano Acho Que Vai Ter Que Ser Na Pergunta Mesmo Mano Vou Me Realizar Sorteio Pelo Seu Canal De Youtube Vou Mandar Uma Pergunta Pra Você No Main Stage Manda Lá Manda Lá Dá Rolê Com o Pessoal Aqui Dá Rolê Com o Pessoal Dá Rolê Tá Ligado Ai Caralho Eu Devia ter Pesquisado Desse Negóis De Sorteio Antes Caralho Mano Foi Dez Instrito Valeu Galera Calma Que Já Sai Sorteio Da Conta Você Não Esquece Dez Dez No Message Não Responde Essa Calma Deixa Vê Calma Deixa Hum Essa Daí Achei Boa Será Será O Mac Vou Mandar Ali No Skype Será Que É Boa Nossa O Cara Vai Dar Um Spall De Novo Essa Pergunta É Boa Né Não Vamos Ver Como É Que Fala Também Que Que Você Acha Mas Eu Na Minha Opinão Os Caras Vão Poder Ver Isso Daí É Então Sim 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 Tem 4kk Quero Spall Nesse Aqui Cara Tanto Faz Galera Todo mundo É Esqueira Compre De Todos Tá Mas Essa Pergunta Porque Tipo Se A gente Fizer Essa Pergunta Pode Ser Por Exemplo Quem Responder Primeiro Tá Ligado É Então Quem Responder Primeiro Ganha Vai Ser Isso Então É Só Ficar Esperto No Chat Então 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 Pera Aí Deixa Eu Comentar Ali No Chat Da Live Porque Tem Gente Que Tá Sem Áudio Acho Pera Aí Galera Pergunta Aqui Quem Responder Primeiro Ganha A Conta Vip Ligado Vip Exemplo Ligado Tá pedindo pra eu dropar o bagulho pra ele E aí vem. Tadinho que maluco. Pode não. Lembrando que... O cara colocou sublinhado pra tirar. Só pra mim. O título todo do vídeo. No chat da live. Tem chance de entrar na live. Caralho. Ele me deu muito spam. Caralho. Fazer a fé. Que susto mano. Tem que responder primeiro. Valeu aí. Deixa eu ver o nome dele de novo aqui. Valeu. Poxa. Ardlier. Eu acho que é isso aí mano. Se não foi, foi mal. Mas valeu aí. O Mac. Cadê você aqui o dropador profissional? Calma aí. Nossa. Nem pegou os spawner daqui ainda. Coloquei mais já. Calma aí. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Cadê que eu vou ajudar a vender aqui? No chat da live. Pera aí galera. Rapidinho. Segundo spam. Pô. Foi um bagulho público aqui de uma vez. Eu vou vender aqui. Fazer um bagulho público aqui. É. Vou vender. Comprar um plot. Pronto. Em vez de entrar em uma pessoa só. Faz o meu. Caralho. Cadê meu. Vai sair sair sair. Os caras são matados mano. Tá. Como aí. Velho. Cadê minha inchada velho. Ganhei na conta Vitor. Vamos. O que serve suas cabeças? Cell hits. Suas cabeças? Pra upa de rank. É. Elas que te upa de rank. Ô mec. Eu vou. Ó. Barra. Ó. Faz isso aqui. Ah não. Mas essas cabeças aí você não pode. Você tem que pegar de ocelote. Você tá no começo. É. Você tá no começo. Mec. Suas coisas tá aqui ó. Dá esse comando aí. Barra. Você vai mandar na live ou no mine. Aí você bota as cabeças. E depois bota da barra rank. Na live galera. Ó. Eu vou mandar aí. Fica de olho lá. Pra ver. Ah. Mas você tá no ranking mocego. Um. Dois. Três. E. Mandei. Barra mole. Eu já tenho. Carai. Viado. Já tenho quatro carcos. Um tô rico. Ah. Ele pode tentar completa. Tem que tá o título inteiro hein galera. Já mandou. Já mandei. Já mandei. Já mandei. Já mandei. Quem você acha que ganhou. É. Matando mais de cinco mil mobs. Matando mais de cinco mil mobs. Matheus Gamer SP. E aí. O meu vídeo mais visto do canal. É exatamente esse aí. Só que o cara falou primeiro hein. Quem que foi o primeiro. Cadê. Não, mas aí a gente falou, né, título inteiro Matando mais de 5 mil mobs e 2 de cash Matando mais de 5 mil de mobs e 2 de cash Quem ganhou? Buguei agora Eu acho que ganhou esse caranguejo, porque ele falou o título todo Caranguejo? O que você acha, Mac? Ah, eu acho que o cara usou como você comprou ver, né Não, esse daí é óbvio que eles usaram A gente tava querendo ver quem era o primeiro Tá valendo, tá valendo, tá valendo Mas... Tito inteiro, você explicou bem, cara É, então foi esse caranguejo Foi o caranguejo? Foi, ele... Então... Então, faça o Skype pra ele aí e faça o negócio da conta É, me adiciona no Skype Faça o Skype pra ela lá no... Faz tipo assim, valendo duas perguntas Vamos fazer... Galera, esse daí a gente vai fazer assim E sexta vai sortear a minha também, relaxa Caralho, mano, eu tô morto hoje Ai, caralho Relaxa, galerinha Vai chamar ele pra cá ou... Vamos, vamos, se ele puder, né É, se ele puder É assim, então Chama ele pra cá e pronto Eu sou o car... Ah, eu tenho ele aqui Eu tenho ele no Skype já, o caranguejo Tá, bota então ele na cal Eita, olha os caranguejos Não, o caranguejo não colocou dois pontos Ah, mas aí... Isso daí é o de menos, galera Isso daí é o de menos Sim, aí sim, vai ter... Vai, então, que eu sorteio É, tipo, esse daí Da ideia é bom Que eu tenho que fazer o bagulho E eu tô com... Mano, eu tô com muito som De você não ter noção Tá Oh Esse Skype dele aí, cadê? Esqueci o Skype dele aqui Pronto, passei o Skype pro caranguejo seu aí, ó Mac O Mac não Eita Tá apaixonado Aí, quem quiser entrar na cal Agora, manda uma mensagem lá Eu vou colocar e 5 minutos Eu vou encerrar a live Eu vou dormir Que amanhã, 5 horas da manhã Eu tô acordado Então, quem quiser Manda uma mensagem lá no Skype Ou quem não tem Eu vou mandar meu Skype de novo Cadê? Mandou o Skype dele pra mim? Mandei... Não, mandei o dele pra... O seu pra ele Ah, tá Vou esperar ele adicionar Pra me mandar a senha pra ele Ó Calma aí Mateus, caramba Relaxa, mano Vai ter outro sorteio E é nóis Vai ter outro, relaxa Ele já te adicionou aí? Eu, por favor Vou aderir na cal Vou aderir um cara aqui na cal Pronto, já mandei o caranguejo Vou aderir um menininho aí na cal Que pediu Se alguém quiser mais Pronto Caranguejo Você quer cal? É Perguntando pro caranguejo Se ele quer cal Vou ficar 5 minutos Só em cal aqui Caralho Que que é esses spawner aqui, mano? Fui eu Nossa, que susto, mano Eu ia subir, mano Sacanagem Minha conta do Skype Rink Vou passar o meu Skype pra vocês Aí vocês me adicionam lá Beleza? E aí, pronto Passei o meu Skype Pelo Minha conta do Já mandei o caranguejo No Skype Mandou a conta já? Mandei No Skype Agora você tem que sair daí Agora eu tô esperando ele Calma aí, ZLDemo Aqui Achei Vou adicionar o ZLDemo Tá, mas Já mandei Conta no Skype Dá spawn Eu não tenho mais não Tá tudo com o Mac Eu já tropei tu O Mac Ô, a economia do servidor Já tava ruim Imagina agora Já tava ruim Agora então Eu não posso falar E aí, mano Tranquilão Calma aí Cadê o caranguejo Fala aí Nem com 2v1 Nem com 2v1 Eu não mata eu Caralho, mano Eu tava com 20 de FPS Tipo, a gente tava P3 Eu tava P4 Eu tava só com 7 Eu tava só com 7 Eu tava só com 7 Eu tava no telemine Eu tava com arma de repulsão Tava batendo no NG2 A gente falou que ia fazer a pergunta do canal E eu não ganhei Só por causa da p... Eu tava... Eu tava pulgada a minha live, meu velho Eu tava... Eu tava atrasada Por isso que eu não consegui pegar o negócio Eu nem mandei Eu tava tentando tentar arrumar ela Cadê eu não tô pra mim? Sexta-feira eu vou fazer o outro Eu acho que também sexta-feira eu não posso entrar Porque eu tenho que vir pra casa do meu pai Ô louco É tipo assim ficar meio pulgado no horário Eu quase nem jogo na semana Jogo sexta-feira é uma semana e quarta Sexta-feira a gente faz outra sexta-feira, mano Sexta-feira eu vou... Então, mas... Né? Caramba, sexta-feira é uma mensagem lá no chat É... Eu tenho o Google, mas... Não tô usando por enquanto Cadê? 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 Eu não sei O Icaranguia de alguma coisa Eu não sei Ficou da hora, ficou da hora, mano Ficou da hora, ficou da hora, mano Ficou style Olha isso Ficou um parkour Deixa eu dar TPA aqui no mano Deixa eu dar TPA aqui no mano Ui A... 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 Cê... Cê viu o Troll que eu fiz? Oi Eu não vi município mandando Você viu o que eu fiz? Eu dei Eu dei Ah, bora Bora tomar Bora alho pra matar ele Ele jogou Ele chegou Ele chegou subindo Ele tirou alho Agora eu mato dois Fui eu Ah, fui eu, verdade Eu até peguei a se entender Pra tu ver como que a vida é Eu fiquei putão Ele ficava me dando porrada Com aquela repulsão do demônio E ainda tava mais cheio de Maçã do Caperuta Eu que mosquei Eu sei que copie Quase um pack Eu tava Eu levei um pack Eu levei esse 18 Nossa mano, falando nisso Lá no meu spawn eu tenho Item pra caramba no Ender Shast E eu devo Dessa conta que eu Dei barra e spawn mano Acho que tá na hora de eu vazar Aí Ô Ô Ô gente, porra que você vê que tu vai agora mano No... pro Red MC Aí Tá no Red MC Quê? Não dá pra ver que lá? Ah, acho que não Não sei Tá no Red né A gente vai ver como vai fluir Que nem é que a gente não comprou Eu não sei se eu vou Eu vou falar Tipo assim Se eu vou falar Eu vou me exerco de vocês Mas não dá Eu não jogo todo dia Não é, eu acho Eu acho Vocês devem jogar todo dia né? Eu jogo porque eu não tenho nada pra fazer da vida Pois é Eu não tenho nada pra fazer da minha vida Eu já tô jogando Eu quase... Quase eu não dei a minha sorte Foi ganhar a coisa A suci Mas quase que o Matheus ganha O sorteio Só que ele tinha que ter feito né A gente falou antes ainda Tem que botar Eu tive uma Pra quem matasse vocês dois né Aí Pra quem matasse vocês dois Eu vou Vou encerrar a live mano É Vou passar meu Skype de novo aí Calma aí Oi Tanto CC ainda CC? Tanto Tanto CC ainda CC? Tanto 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 A ZL dela יש T Gradirez Ah, como é que Esperrei Esqueceu o lixo Eita Ele tá quase completando Tipo assim Aااa O máximo do rank, sou eu Ajust uva Um boop Eu não sei como eles conseguiram essas cabeças, a maioria deles compraram Eu to aqui Caraca que da hora maluco Seu plot Quantidade de cabeça Não pode isso aqui Não pode isso aqui Nossa mano que da hora Aí o Paulo chocou Entrou Aqui o mestre Entrou, já falou aqui Conta vip na live do Do jeans Vem aqui o mec pra trás Aí sim doido Aí o Caranguia Se você quiser troca a senha Como é o nick do cara que ganha Como é o nick do cara que ganha Não sei, é Caranguia jogou alguma coisa, mas agora ele ta no Paulo chocou Tá aí caranguejo bode Ah então ta suave então Mano, eu não sei como é que faz a melhor Esqueleto Eles tem spawn de Esqueleto, ariã da caverna e aroine Eu vou fechar a live aqui mano Que eu vou dormir Bater a nave mano Amanhã vai ter mais live aí Amanhã eu vou abrir outra live Mas talvez eu vou abrir na verdade Mas sem sorteio É Mas é isso aí galera Valeu aí mano Falou, é nóis Tchau Tchau Tchau